Atenção, as imagens a seguir podem causar falta de ar, desespero e vontade de ir ao cinema. E como se não bastasse ter sido sequestrado e colocado a sete palmos no chão, ele descobre que tem pouco tempo e quase nenhum oxigênio para salvar sua esposa. Mas para um filme com uma locação tão limitada e apenas um personagem em cena, é preciso um grande esforço da equipe e uma boa integração entre ator e diretor. Can you trace the call? GPS or something? Why is it that they didn't shoot you? I don't know. I have no idea. They didn't. That's all I know. What's your social security number, Paul? Why? Why? Who cares? I'm buried in the middle of the fucking desert. Um, there was an incredible, um, you know, sense of, you know, uh, um, solitude when I was there that was, that was both, uh, unnerving and, and really helpful in the process. Se você já ficou preso no elevador, talvez saiba o que Ryan Reynolds sentiu. Bom, talvez não. Prepare seus nervos, hein?